A boca sabia que tem um coração de coração e ferida Cá tem o ex que cá tem a raiva de mim Rora Maria, rola cara Cá porém ficava um baby mais que não se fala Sempre que começa a dreita que termina a mão do brava Cá se esculpa, não curpa, é que minha unha coração tem muito grande Para guardar só um enferma De gostar do tempo, nunca tem preferência Só rima e é assim que me engue De amor a ti nunca tem importância Passear é só bem mexer I just wanna, I just wanna have fun I just wanna, I just wanna be forever young Como a vida é um beijo e um suave E me transmito as estudantes como mãe I'm a animal I say, oh baby, talibã Animal I just wanna, I say Amar o pé, I just crush a rock E um te gostarim de aqui que te gostar de casar Música traz-me fama, fama, traz-me fama, fama Te traz-me problema, tu me tá resso bem na cama Gostar do tipo, cá tem preferência Só rima e assim com mim, ei Pedi a moradia, cá tem importância Passear a saber mexer, ok Me invasou, e agora Tô toda na forma boa, capoeira para E um saber quando este dia, um te apaga Ma este dia, um te apaga Amar o animal Esse é o baby, um talibã Animal Amar o animal